Vamos falar agora sobre o mercado do boi gordo, que segue com o preço do arroba pressionado aí para baixo, assunto para o consultor de agronegócio e colunista do canal AgroMais, Celso Ricardo. Oi Celso, bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao AgroMais mais uma vez, tudo bem? Bom dia Felipe, tudo ótimo. Bom Celso, pelo que eu vi, o mês de maio foi um mês de quedas aí nos preços para o mercado físico, foi isso mesmo? Qual cenário você pode trazer então para a gente? Felipe, esse cenário ele já era previsto, pelo menos eu já tenho acompanhado a partir das realidades comerciais que nós vivemos e do poderio das grandes indústrias do setor desde setembro do ano passado, quando se criou uma expectativa de que a roupa do boi teria uma alta no primeiro trimestre do ano. Então o mercado segue pressionado, as grandes empresas têm o domínio devido a grande participação nas escalas de abate e esse mercado e esse preço com certeza ainda tendem a passar do meio do ano porque nenhuma expectativa comercial, principalmente no mercado internacional, ela foi criada para poder levar até o pecuarista uma expectativa maior de preço de arroba. E quais os fatores então você consegue elencar para a gente, para justificar esse cenário nos preços? Olha Felipe, o que que acontece? Na realidade, o preço da arroba no Brasil, ele sempre foi criado a partir de uma expectativa de um mercado ou de alguma situação no mercado internacional principalmente. Mas o que vale muito todos entenderem é que são os grandes frigoríficos, as grandes indústrias que têm mais de 70% das escalas de abate pelo Brasil, que são os grandes reguladores de preço. O mercado internacional, ele segue aquecido da mesma forma. Batemos um recorde no mês passado de exportação e a carne bovina ultrapassou o 70% a mais do que havia sido exportado no mês anterior. Então, o mercado externo existe, os preços praticados lá fora são muito bons, mas a China entrou como um regulador de preço há dois, três anos atrás que deu aquela alta no preço do boi. A China se regulou internamente, mas não foi ela, a China, o grande fator determinante para essa queda no preço da arroba do boi. São os grandes frigoríficos que usaram de um mercado. Mas, se nós considerarmos os mais de 60 países que são exportados, que nós exportamos carne, com certeza hoje para os grandes frigoríficos a margem de lucro está ainda maior. Então, são as grandes indústrias por terem uma grande participação das escalas de abate nos maiores mercados do Brasil que acabam fazendo do pecuarista um refém e a partir daí são elas que determinam o preço da arroba. E, como eu disse, como não existe uma expectativa a curto prazo de que se crie, a partir de um mercado, uma possível alta, a tendência é que esse preço ainda vai se estender por mais dois ou três meses, eu acredito. Passado do meio do ano, talvez possamos ter aí uma alta no preço significativa, principalmente para o pecuarista. Sim, a gente traz aqui então essa realidade da questão do preço, pressionado agora para baixo em maio. Agora, em relação ao preço futuro do boi gordo, existe aí alguma cotação melhor? Enfim, como que a gente consegue analisar esse preço futuro do boi gordo? Geralmente, nós criamos uma expectativa a partir de uma demanda maior, de uma necessidade das indústrias produzirem para atender o mercado. Eu já ouvi falar que o preço do boi gordo, no preço futuro, na realidade, o preço da rouba, na perspectiva futura, lá por outubro, estaria em torno de R$ 235,00, R$ 238,00. É um patamar que ainda é difícil afirmar, mas se nós considerarmos, por exemplo, o CPE, que deve estar entre R$ 220,00 e R$ 232,00, mas se nós sairmos dessa análise do CPE e andarmos pelo Brasil afora, nós vamos encontrar preço da rouba de vaca a R$ 180,00, preço de boi a R$ 200,00, R$ 205,00. Então, existem cenários paralelos ao CPE que mostram a realidade que o pecuarista vem vivendo pelo Brasil. Então, uma expectativa agora que possa trazer para o pecuarista uma esperança de aumento de preço não existe. Vai ser a demanda dos frigoríficos que vai fazer com que haja uma possível alta no preço da rouba. Mas lembrando que os grandes frigoríficos, que possuem um quadro de exportação muito alto, eles conseguem hoje estar, na média, eu acredito, de R$ 700,00 a R$ 750,00 a rouba comercial de venda. E é tratada a partir da diversificação que eles têm no mercado interno e externo. Então, eles, como grandes reguladores e os pecuaristas, que ficam limitados, às vezes, um ou dois frigoríficos na sua região e muitas das vezes nem exportam, os frigoríficos seguem, os grandes, com uma boa margem de lucro. Agora, a expectativa é que eles venham a ter uma necessidade de uma demanda maior por abate para que também eles possam buscar mais o pecuarista e, sendo assim, uma maior valorização na rouba. Muito bem, Celso. O pecuarista, então, de olho em relação a essa questão do preço, principalmente essa tendência para o mês de junho que está só começando. Como você disse, não há uma expectativa de muitas mudanças em relação ao que a gente viu em maio.